Isso é unha de mulher de político, garoto. Tô falando. Olha aqui. Eu botei o bar lá. Não tem ninguém lá dentro daquele bar, hein? Nossa, mãe. O dinheiro que eu gasto... Fica calma, mãe. É que, mãe, eu tô igual a Ana Maria Braga. Chama os cachorros. Ai, meu Deus. Moacir, tá te chamando. Ô, mãe, eu tô imitando a mulher do programa. Não tinha entendido. Meu irmão, eu tô com tanta fome, mas eu tô com tanta fome que eu sou capaz de comer o que tiver pela frente. Ih, Marraia, não me deseja. Meu Deus. O que é isso? Desde o ponto que o irmão vai desejar um outro irmão. Se não subiriste na prote... da casa da montanha. Se não veste na montanha de Maomé, por que não foi achar a montanha? Por que se não subir a grama? Maté, versículo 7. É bom, mãe. Tu ia se acostumar, né, Ricardo? Quer que eu virei mestre cuca, hein? Virou? Eu virei. Tu sempre foi uma cuca. Ai, parou a tia Anastácia. E o pior que parece. Parou! Tá rindo de que, ô Emília? Oi, Sara Amores. Oi, Sara Amores. Mas eu não falei pra vocês que eu sou uma menina de família e minha família é linda. Tem a minha irmã, a Michael. Mamãe poderosa aqui. O meu irmão, Marraio. Porra, não quero. E tem também a minha irmã... Fica me sacaneando mesmo. Será que eu te jogo água quente que tu vira canjo? Marinho. Marinho. Olha aqui. E se vocês ainda não acessaram o meu canal, não percam tempo. Vem aqui e toca o sininho. Beijos. Caraca, a internet é uma parada curiosa, né? Porque eu não consigo ver um canal e não tocar no sininho. Meu apelido é Corcunza de Notre Dame, porque eu cuido do sininho. Marraio, Marraio. Marraio tá pornogato. Mas é sério mesmo. Eu agora também tô dando pra influencer. Ah, é? Tu dá pra má influencer, pra boa influencer. Qualquer influencer tu dá, né? Olha aqui, respeita o meu espaço, tá? Eu só dou porque eu sou muito caridosa. Tá bom. Ô, Brice, o que que tem de comer aí? Picadinho de ervas. Picadinho de ervas é o quê? Macumba? Deixa eu dar uma provadinha aqui o tempero. Vamos lá. Nossa, uma delícia cremosa, mãe. A Brice podia abrir um restaurante, né? Eu podia, eu podia, eu podia. Tá melhor pra quê? Pra ela abrir e embrulhar o estômago dos clientes? Não vai, não é legal não, irmão. Faz gracinha mesmo. Faz bastante gracinha, porque ninguém vai comer meu picadinho. Olha aqui, Brice. Talvez teu picadinho os pessoas até comem, que tu inteirinha, nego, corre. Que isso? Comediante agora. Olha aqui, já tive uma ideia. Vai ser o seguinte. Eu vou ter uma ideia que eu vou fazer quentinhas. Acabou? Britney, a cozinheira. Eu acho o máximo. Acho que eu vou fazer meu nome, hein? Opa! Falando em nome, qual vai ser o nome do empreendimento, hein? Cozinhando o meu cozido? Você não acha que você tá muito na sacanagiezinha, não? Não vai na área de sacanagem. O nome vai ser quentinha com tudo dentro. Comigo vai tudo dentro. Adoro! Eu gostei. Eu vou ouvir aqui. Eu vou me dar o quê? Eu vou avisar o grupo aqui. Eu vou ser responsável pela colher de pau dos garçons. Eu vou ser responsável pela chuleta, pra saber se ela vai estar passada ou se ela vai estar no pó. Ai, marraia! Olha, marraia. Tá nojenta. Ai, olha aqui. A Sara vai ser a garota de programa. Marraia! Que isso? É a garota de pão program. Do que, mãe? Você o quê? Garoça de pão. Hã? Pão grão. Ai, tá com problema de dicção, mãe. Tá. Não, só o que eu posso fazer, eu posso divulgar, né? Isso, é isso que eu queria dizer. Até porque eu não vou botar as minhas unhas de 60 reais na quentinha. Jamais, jamais. Jamais. Não aceito, não. A minha quentinha, eu vou te falar, é uma quentinha. Ela é, porque geralmente tu tá acostumada a botarem a mão na tua quentinha. Vai rápido, vai rápido. A gente bota a mão na minha quentona. Só uma chora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai me bater? Vamos, parou. Vamos, parou. Ih, você cagou inteira. Eu tô vendo. Com essa força. Tá cagada, eu tô entendendo. A sorte que eu tô com um gato porque eu me peidei. Senão ficava travado aqui dentro de mim. Olha aqui. Você vai fazer o vídeo lá, tu faz o vídeo da sua irmã. Eu vou fazer o tá. Tá, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou bem autêntica. É, tu é autêntica, não, tu é autêntica, tá sempre levando carinho. Você é minha mãe, tá? Tá, por isso que eu conheço a minha cria. Tá bom, então tá bom, vai. Então vamos lá, são gravando. Oi, Sara Amores, tudo bem com vocês? Então, você tá procurando uma quentinha bem gostosa? Pare agora, acabou de achar. Temos todos os tipos de comida. Temos vaca tolada. Caja de garinha. Tem o quê? Caja de garinha, garinha, tua garinha. Cala a boca, Brita. Boca! E se você vai se perguntar assim, será que eu recebo em casa? Sim, porque entregamos a domicílio.